Música Salve, salve, galera do YouTube! Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Luigi, sejam bem-vindos ao meu seu nosso canal E hoje eu venho trazendo pra vocês um vídeo falando sobre uma situação que acontece muito no GTA, acontece muito em games Que é o Hotfix, né? É o termo usado para atualizações colocadas no game sem você saber Bom, houve uma Hotfix aí no GTA que, digamos que fudeu muita gente aí e atrapalhou muitas pessoas que utilizam conta Mother A Rockstar resetou o dinheiro de muitos jogadores que jogam em ambas as plataformas Estão fazendo uma limpa entre aspas em alguns jogadores que estão exagerando demais Eu vou deixar o link na descrição aqui do tópico do GTA Fórums, tá bom? Bom, esse método que eles utilizam faz um bom tempo, né? Que foi criado, né? Já perdi as vezes, eu parei de contar, digamos assim, a partir da décima vez que eles fizeram Hotfix pra fazer isso Várias vezes eu tento trazer um canal, um vídeo pra vocês aqui no canal mostrando sobre isso, falando sobre isso Porque é bem importante que eu sei que muitos aí são modders, muitos aí tem contas modders Então pra eu ficar aí atento sobre essa situação O GTA Fórums estão discutindo também sobre como não ser uma das pessoas afetadas Uma pessoa que tem o seu dinheiro resetado Sempre dou uma dica pra vocês é que eu nunca tenha muito dinheiro no GTA Mas isso aí é totalmente nulo, né? Porque vocês não ouvem o que eu falo Mas enfim, mas aí se você tiver muito dinheiro, eu dou umas recomendações pra vocês Nunca gastem muito dinheiro no GTA Isso chama a atenção da Rockstar Eles não trabalham com o algoritmo de ver quanto dinheiro você tem Eles trabalham com o algoritmo de quanto dinheiro você gasta Se você gasta muito dinheiro em poucos segundos, poucos minutos ou em poucas horas Isso chama a atenção da mesma pra verificar sua conta Porque tipo, ó, ele tá fazendo isso aqui e tu tem alguma coisinha errada Aí eles vão lá, acabam resetando dinheiro e na situação mais crítica chega a banir o usuário Tá bom? Então, vou deixar o link na descrição caso vocês queiram ver Deixa seu like aqui embaixo, isso ajuda muito na divulgação do mesmo Enfim, né? Deixa o joinha aí Isso ajuda muito, comenta o que você achou Compartilha e se inscreve no canal Tem um botãozinho vermelho ali embaixo Clica nele, é de graça e você fica sabendo de todas as notícias de GTA e do mundo dos games Tá bom? Então é isso, muito obrigado por nunca assistir Um forte abraço E fui, galera! Tchau, tchau!